Questão 55 de trigonometria. Eu peço para você localizar esses arcos aqui no ciclo, e depois dar o sinal do cosseno de cada um deles. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Então, bora lá. Vamos pegar aqui π sobre 6. Vamos colocar esse arco π sobre 6 lá. Então, nós vamos ter aqui... Eu vou fazer como eu vim fazer nos vídeos anteriores. π sobre 6, que é igual a 1 sobre 12 vezes 2π. Então, nós vamos dividir... Como todos os denominadores são 6, nós vamos dividir esse arco em 12 partes iguais. Vamos cortar aqui. 1, 2... Aqui, por aqui, mais ou menos. Vamos dividir em 3 partes iguais. Então, o arco π sobre 6, nós vamos pegar uma parte em 12 de todo o arco. Então, π sobre 6 está aqui. Esse é o π sobre 6. Vamos escrevê-lo aqui. Como estamos em busca do cosseno, o primeiro quadrante é positivo, o segundo quadrante é negativo, o terceiro é negativo e o quarto é positivo. Por quê? Para quem tiver dúvida, é por causa disso aqui. Os valores daqui, da origem para cá, são positivos. E daqui para cá, são os valores negativos. Certo? Então, vamos pegar aqui o próximo arco, que é 5π sobre 6. 5π sobre 6. Que vai ser igual a 5 sobre 12 vezes 2π. Então, vamos pegar uma parte de 5 em 12. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui. Vamos pegar ali na mesma proporção do outro ali. Então, aqui vai ser 5π sobre 6. 7π sobre 6. 7 sobre 12 vezes 2π. Então, vai estar aqui. E agora, 11π sobre 6. Que para quem já entendeu o processo, vai ser 11 sobre 12. Vezes 2π. Então, 11 é este daqui. 11π sobre 6. É este arco aqui. E agora, vamos dar o sinal do cosseno de cada um deles. Então, nós vamos ter aqui o cosseno de π sobre 6. Positivo ou negativo? Positivo. Cosseno de 5π sobre 6. Negativo. Cosseno de 7π sobre 6. Também negativo. Menor que zero, né? E o cosseno de 11π sobre 6 será positivo. Então, os valores aqui são simétricos. Aqui, temos esta simetria aqui entre eles. Ok? Então, é isso. Se ficar qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo.